Segurem-se em seus lugares, fãs das pedras, o segundo ato está pra começar! O segundo tipo de rocha se chama sedimentar. Sedimentos são coisas que se acumulam no fundo de um líquido, né? Exatamente! E rochas sedimentares, como o arenito, são feitas de minerais como a areia compactada e o quartzo. Manda ver agora, ametista! O terceiro tipo de rocha se chama metamórfica. Elas são as rochas que mudaram de forma. Você mandou bem na afinação dessa nota. As rochas metamórficas são criadas quando altas temperaturas e pressões transformam a rocha em novos minerais. É claro que essas mudanças levam milhões de anos. Fui segura. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri